É pá, é branca, é pá, separa, tá ligado Ai gostosinho, bebê do acordeon E quando o meu chego na pista, o cara termina o trecho Trava a guarda de milha, sozando a caminhonete Depois com a mulherada, cachaça, cita da canela E pro meu caminhão eu arrasto a masbela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto a masbela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela Eu bato e cera, grita, vim com o boitão na cancela A rei é meu cavalo, tá ligado O meu cavalo é estilo capa louca Mocinho, ali na paz, é branca, tá ligado Sabar e eu grito quando abre É pá, é branca, é pá, separa O meu cavalo é estilo capa louca Mocinho, ali na paz, é branca, tá ligado Sabar e eu grito quando abre É pá, é branca, é pá, separa, tá ligado E quando eu chego na picha o galo terminou De cavalo, quatro de milha, sanzão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça, cita da canela E pro meu caminhão eu arrasto a masbela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão eu arrasto a masbela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela Eu bato e feira, grito a mim, com o boi tá na cancela A rei é meu cavalo, tá ligado O meu cavalo é estilo capa louca Mocinho, ali na paz, é branca, tá ligado Sabar e eu grito quando abre É pá, é branca, é pá, separa, tá ligado O meu cavalo é estilo capa louca Mocinho, ali na paz, é branca, tá ligado Sabar e eu grito quando abre É pá, é branca, é pá, separa, tá ligado Agora minha mãe no show Repertora o povo do Fozão, boca de se lascar, viu? A patroa queira amar